Olá, meus nobilíssimos brasileiros intelectuais do meu país, aqui quem fala é Antônio Marcos, eu estou aqui diretamente do meu escritório, perdoe-me pelo barulho que está vendo lá fora, porque na antessala tem lá uns clientes para entrar, e eu estou aproveitando esse pequeno lápis temporal para lhes trazer alguma coisa sobre informação, porque nós vemos no mundo da informação, principalmente a informação intelectual, não vou falar de direito, porque eu vivo de uma overdose de direito, 15 anos de carreira, não é mole, também não vou lhes falar hoje de literatura, já que eu sou escritor, mas eu não vou poupar nisso, vou lhes trazer um pouquinho de filosofia, porque eu sou um cara eclético, leio muito, não sou filósofo, porque eu não tenho formação filosófica, mas sou um curioso, e eu queria lhes trazer um pouquinho, que está mundo apagado, e que deveríamos explorar mais, a questão do idealismo alemão, o que é o idealismo alemão? O idealismo alemão foi uma corrente filosófica, ali trazida por um cara nascido em Stuttgart, na Alemanha, chamado de Hegel, você que já estudou sociologia, filosofia, principalmente filosofia, já ouviu falar muito desse cara, Friedrich Hegel, então ele ali contrapondo o que Immanuel Kant criou no campo filosófico, ele criou o idealismo alemão com seus pensamentos, que é na verdade a fenomenologia do espírito, que é muito interessante, e a nova dialética, para poder explicar esse mundo intelectual das transformações de ideias, mas Toninho, o que diabo é essa, o que é essa dialética? Não é mais aquela dialética, a idealética hegeliana, não é mais aquela dialética do século V antes de Cristo, feita lá pelos gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, é uma nova dialética em que as coisas são repensadas de uma outra forma, ou seja, no idealismo alemão, o Hegel trabalhou muito com essas questões das transformações sociais, o que é que isso ocorre? Como isso ocorre? Ele criou uma nomenclatura denominada de Espírito do Tempo, que quer dizer que a sociedade do seu tempo, ela vai se moldando de acordo com o passar daquelas épocas e vai se transformando em algo melhor ou pior, mas geralmente melhor, isso é a chamada contraposição de ideia, é o que nós chamamos de dialética, então dialética nada mais é do que uma contraposição de ideia, ou seja, o cidadão cria uma tese, um outro refuta essa tese e cria a antítese e mais na frente juntando o pedaço dessa tese com a antítese, que é o contrário, cria-se uma síntese, que é a junção da tese com antítese, criando um novo pensamento. Aí com o passar dos tempos, essa nova síntese, ela se transforma de novo em uma tese novamente e assim sucessivamente. Aí como a gente pode trazer isso para a prática, Tony? Observem que lá no passado a escravidão era uma coisa institucional criada pelo Estado. Aí houve o abolicionismo, né? Acabando com isso. A partir daquele momento o escravo também passou a ser gente, porque não era tratado como gente, então era a antítese. Aí criou-se uma síntese de que o escravo, a partir daquele momento, não poderia ser explorado, porque era gente, tinha que ser inserido na sociedade. Outro exemplo do idealismo alemão é a questão do, vamos partir, por exemplo, num campo prático, a questão do divórcio. Antigamente era proibido o divórcio. A sociedade do nosso tempo, ela chegou, disse não, por que proibiu o divórcio? Então, se a pessoa só pode amar, só pode ficar com a pessoa, se tiver amor, não pode ficar obrigado. Então, esse pensamento retrógrado, esse pensamento passado, ele deve ser refeito e a partir desse momento o divórcio passou a ser liberado e instituído em nossa legislação. Portanto, é esse o pensamento hegeliano, né? Esse é o idealismo alemão. Aí fora isso, dentro de um livro dele que é muito importante, que é a chamada Fenomenologia do Espírito, né? A gente trabalha essas questões do espírito. Opa, Tony, o espírito, observe que aqui no campo intelectual, o espírito que Hegel fala não é aquele espírito da macumba, do macumbeiro, não é aquele espírito divino do Cristo, não é a alma. O espírito que Ele fala é o da inteligência, é do seu intelecto. O espírito é isso. Nós pensamos, o nosso espírito é isso. Nós somos só o cavalo. O espírito é nosso conhecimento, que nos impulsiona para frente ou para trás, se praticarmos equivocadamente. Então, dentro dessa Fenomenologia, Ele criou os três espíritos, né? É o espírito, o ser humano, o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absurdo. Mas, Tony, o que seriam esses espíritos? Esses conhecimentos? Veja, quando a gente nasce, que é criança, a gente é como uma folha de papel. A gente não tem nada escrito em nossa cabeça, não sabemos de nada. Então, começamos a olhar para os nossos dedinhos ainda no berço, olhar para a roupa, olhar para o teto. Então, ali, você está começando a se conhecer. Aquilo, o Hegel chamou de espírito subjetivo, o espírito, o conhecimento de si mesmo. Mais tarde, quando você cresce mais um pouco, você começa a se circundar e ver que você não está só no mundo, tem uma sociedade. E a primeira sociedade que você tem acesso é a sua família, seus irmãos, aqueles amigos mais próximos. Aí, você começa a perceber, diferentemente do primeiro espírito, que é o subjetivo. Agora, estamos vendo o objetivo. Você começa a compreender que existem outras pessoas com os mesmos direitos e que precisam conviver concomitantemente contigo. Então, esse é o espírito objetivo. Você percebe que não está sozinho no mundo. E, por último, o Hegel retratou muito dessa questão no livro dele, Fenomenologia do Espírito, a questão do último espírito, que é o espírito absoluto. E o que seria esse espírito absoluto? É quando você se inteira de tudo. Você compreende o mundo, o seu estado no mundo, a sua função no mundo. E as regras de controle social, como o direito, você vai saber o que é moral, o que é ético. E você vai ver que existe algo mais que está superior a gente que comanda, que é a criação do Estado. O Estado, você passa a compreender que existe você, a sociedade, e acima de tudo isso, existe o Estado. O Estado, o que eu digo, é a legislação maior constitucional que comanda um país. Então, o Hegel chama isso de espírito absoluto. É quando você tem uma compreensão absoluta do mundo em que você vive. Portanto, esse é o idealismo alemão da tese, da antídese e da síntese, e que vai sendo moldado de acordo com o pensamento idealista, né? Porque a gente idealiza primeiro para depois fazer a ação. Você, quando está aqui em Porteiras e quer vir para o Brejo Santo, você primeiro pensa o que vai fazer em Brejo Santo, pensa na estrada para chegar em Brejo Santo. Isso é o idealismo. Depois você vem a Brejo Santo e resolve suas coisas. Isso é o idealismo alemão dentro do campo filosófico que vocês precisam conhecer para ter uma visão crítica e tal. Isso é muito interessante. Portanto, eu não vou me aprofundar mais aqui, porque é um tema um pouco chato, porque é filosofia. E isso faz parte do idealismo alemão. Só foi quebrado depois com a doutrina de Marx e Engel, né? O pessoal do comunismo que criou-se uma nova ideia de que o mundo não era, as transformações sociais históricas não eram através do idealismo, mas do materialismo. Isso aí já foi com Marx, né? Aí, isso é um tema para uma outra aula que talvez eu nem dê para vocês, mas é muito interessante também a questão do materialismo, do comunismo, do socialismo de Marx e Engel, porque são grandes filósofos também, sociólogos muito interessantes na história mundial e de nossa filosofia moderna. Pois, um abraço a todos e espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que seria o idealismo alemão, que tanto influencia os nossos pensamentos de hoje, do ciclo da tese, da antítese e da síntese. Mais tarde, essa síntese se torna uma nova tese e ela realmente é refutada novamente, cria-se novamente uma nova discussão, criando-se mais uma antítese, depois outra síntese. É isso aí, é nesse sentido que existe o pensamento hegeliano, um grande alemão que viveu no século XIX, interessante e um filósofo muito moderno e com um pensamento muito, muito além do que nós temos hoje, um cara que viveu realmente o amanhã, mesmo no seu ontem, o cara era muito inteligente. Portanto, é isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço a todos. Eu vou trabalhar, atender meus clientes aqui. Um abraço.